Música Foi assinado o autorizo da emenda de autoria do deputado Adelino Folador no valor de 148 mil reais para a Prefeitura de Montenegro com a finalidade de climatizar as salas de aulas das escolas municipais Maria de Abreu Bianco, Justino Ronconi e Cresce São Francisco de Assis. Para a Escola Municipal Professor Levi Alves de Freitas, em Ariquemes, Adelino firmou o compromisso de destinar emenda parlamentar no valor de 40 mil reais para a compra de equipamentos. Da mesma forma, para a Escola Municipal Mário Quintana, também de Ariquemes, emenda de 40 mil para a compra de equipamentos. Com indicação do deputado Adelino Folador, será construída a pista de teste prático do DETRAN, anexo a Ciretran de Ariquemes. O projeto da obra foi apresentado na cerimônia de doação do terreno pela Prefeitura do Município para o Governo do Estado. Deputado Estadual Adelino Folador, sempre perto de você! Música